Um ataque israelense à cidade de Shiba, no sul do Líbano, deixou 25 mortos nesta sexta-feira. Das vítimas, quatro eram crianças e nove membros de uma mesma família. Do lado de Israel, milhares de pessoas no norte precisaram deixar suas casas por conta dos mísseis e foguetes lançados pelo Hezbollah. A crescente violência entre Israel e o grupo extremista libanês preocupa entidades internacionais pela possibilidade de uma guerra generalizada na região. Mas, afinal, o que mudou? Até então, o conflito, que já dura quase um ano, se concentrava principalmente na faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas, um grupo extremista contrário à ocupação israelita na região. Porém, no dia 17 deste mês, um ataque supostamente israelense contra o Hezbollah, um grupo extremista libanês também contrário ao Estado de Israel, transformou o cenário da guerra. Após mortes e ferimentos causados por explosões em série de pagers e walktoks de membros do Hezbollah e um bombardeio à capital libanesa, o grupo intensificou a emissão de foguetes e mísseis contra Israel, declarando uma guerra infinita ao país adversário. A nova fase do conflito já deixou mais de 700 mortos e provocou um êxodo no Líbano, país onde vivem 21 mil brasileiros também atingidos pelos ataques. Em Israel, milhares de civis no norte precisaram deixar suas casas devido aos constantes ataques de mísseis lançados pelo Hezbollah. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyah, rejeitou uma proposta de cessar fogo, apresentada por diversos países como Estados Unidos, Reino Unido e Emirados Árabes. Ele afirmou que a ofensiva só será interrompida quando os israelenses puderem voltar às suas casas em segurança.